É o dolor, um ancestral de pote imenso, quero que esfada as cor Qualquer pecador eu venço, e não venha me dizer que eu perdi minha essência Já sabe meu mandamento, não deixe minha paciência Uma fera ancestral, entre muitas colisões Uma dança milenar, causando reirupções Que suiu meu coração, me matou, foi só um greco Gigante, eu tenho sede